Rádio Esportes, debate. Rádio Esportes, debate, eu deixei a pergunta pra os nossos comentaristas e também o nosso internauta participando, tá dizendo aqui, por exemplo, o Lissaraújo, não sei porque o Igor Gomes já não é titular, o que ele vai ter que fazer ainda mais pra conseguir essa titularidade em Alexandre Simões. Ué, ô, ô Romano, olha só, eh, porque a questão é que o Cudê, a impressão que ficou era de que ele tinha um Iorra e Zaratio como os dois meias dele bem definidos e o Filipão chegou com essa manutenção, aí o Iorra machuca, eu acho que a opção pelo Edenilson foi muito mais por uma questão do resultado, né? O Atlético poderia perder até por um gol de diferença e mesmo assim seguiria na na competição e o que eu vejo do Igor Gomes é aquela história assim, o Igor Gomes, quando entra, ele parece ser melhor do que quando ele sai jogando. Eu não sei se é, se é a minha impressão, sabe? Mas o que fica mais ou menos do Igor Gomes é isso, quando ele entra no time, é verdade que algumas vezes ele jogou numa equipe que tava mesclada, que tava, ok, fez o gol ontem, mas com certeza o Filipão vai ter aí duas semanas pra pra observação, mas eu acho que ele vai acabar brigando é por uma vaga com o Zaratio mesmo. E aí eu acho que a concorrência é bem desleal porque o Zaratio é mais jogador do que ele. Mas não tá jogando, né? O Zaratio tá mal. É, mas, Romano, o que acontece é o seguinte, né? Se a gente pegar o time do atleta, tá vivendo um momento de baixo. O próprio Pavon, que vinha muito bem, não tá conseguindo entregar o que ele entregava, por exemplo, nos últimos jogos aí, você vai se recordar que ele jogou contra o Palmeiras e fez uma partida maravilhosa. Então, tem alguma coisa ali que precisa ser, se dar um start de novo, precisa ser colocado no trilho. Mas o Igor Gomes, esse início de trajetória dele no Atlético, a impressão que eu tenho é essa. Quando ele entra, ele rende mais do que quando ele começa. Eu acho que ele precisa virar essa chave. Ele é jogador de segundo tempo, Alê? É, eu acho que nesse elenco do São Paulo, não. São Paulo, ele já passou e não deixa saudade no seu torcedor, né? Nesse elenco do Atlético, pra mim, é jogador de segundo tempo. Isso que o Simões falou tem uma explicação. Ele não pode ser protagonista do meio campo, de um time como o Galo, de jeito nenhum. E ele foi decisivo e a gente tem que reconhecer e tem sido assim em alguns jogos da Libertadores. Mas se você pegar o retrospecto do Igor Gomes do Atlético até agora, ele teve mais minutos que não foram bons, que não corresponderam do que momentos em que ele mostrou uma capacidade pra ser titular. Pra mim, tecnicamente, ele é o menos potente de todos os concorrentes dele. Agora... Até porque o Johan? Eu acho que, tecnicamente, hoje, sim. Eu acho que o Johan tem uma temporada mais regular. Não é à toa que hoje é o titular do time. Agora, no momento, eu acho que ele conseguiu passar à frente de alguns caras que podem ser ali, seriam o primeiro reserva ou poderiam ocupar essa posição, como o Edenilson. Hoje, eu acho que ele tá na frente do Edenilson. Eu acho que ele tá na frente do Patrick. Eu acho que ele tá na frente de alguns outros jogadores. Mas, pra mim, ele é um adjuvante ok. Mas, pra ser protagonista, pra ser titular do time, eu acho que ele não tem bola. Alexandre, o Filipão, e até a gente reproduziu aqui no Rádio Esportes mais cedo, diz que a partir de agora vai ser um outro campeonato, uma outra Libertadores. Concorda com ele? Ah, Romano, claro. O mata-mata é totalmente diferente de uma fase de grupos. É uma competição muito mais perigosa. E eu acho que o Atlético, ele tem... Ele é até prova disso. Porque o Atlético, ele sofreu as duas últimas eliminações dele, ambas para o Palmeiras, né? 2022 e 2021. E se você fizer a somatória dos dois jogos, dos 180 minutos, o Atlético foi superior ao Palmeiras em 2022 e em 2021. Verdade. Sendo que no ano passado, ainda teve a grande vantagem de uma expulsão do Danilo no primeiro tempo, depois teve o Scarpa expulso, né? E não conseguiu fazer o gol. E aquele 2021 foi muito melhor do que o Palmeiras lá no Allianz Parque. O jogo que o Hulk desperdiça o pênalti, fica 0x0. Vem pro Mineirão, abre o placar com o Vargas, né? Foi o gol do Vargas, né? Foi. E aí o Dudu faz aquele gol e no gol qualificado, né? O gol fora de casa ainda era critério de desempate, o Palmeiras vai à finalíssima e ganha o título em cima do Flamengo e eu acho que dali sairia o campeão porque o Flamengo estava muito bagunçado naquele 2021. Então, o Atlético é uma prova disso, de que o mata-mata é muito diferente. Não é só você jogar melhor do que o adversário, tem um algo a mais no mata-mata, né? E as duas últimas edições de Libertadores, o Atlético caiu jogando melhor do que o adversário. Assim como em 2013, nos últimos três mata-matas, o adversário jogou melhor do que o Atlético e ele foi campeão na somatória dos jogos. Então, é totalmente diferente realmente esses confrontos de ida e volta, aí tem questão de outro país, uma arbitragem muito, muito diferente e que eu prefiro. Então, realmente é uma competição diferente do que o Atlético jogou até agora. Ô, Alê, o atleticano vai ter que se acostumar com o estilo do Filipão? O Filipão foi campeão da Libertadores assim, o time sabendo sofrer, tinha uma oportunidade, vai lá e faz o gol. É por aí? Ah, eu acho que o Filipão, aos poucos, ele falou sobre isso, né? Vai colocando ali o jeito dele de dirigir, como ele prefere que o time jogue. Até as peças ele vai começar a mexer. Eu acho que a partir das próximas semanas. Fato é que, como o segundo colocado do seu grupo, a chance do Atlético pegar um time forte, um time igual, pelo menos, é gigante, né? E aí, talvez esse estilo que o Filipão pratique mais, né? Que praticou mais na sua carreira, de reagir, de marcar muito forte, de tentar contra-atacar. Talvez ele se justifique, né? Então, o caminho do Atlético deve ser forte. É um caminho de decidir, como foi agora na fase de grupos, decidir fora de casa, né? Então, você pode ter pela frente aí adversários bem poderosos, inclusive o próprio Palmeiras. É, porque se você pegar agora o grupo A, por exemplo, pode ser primeiro, Racing ou Flamengo? É, o Racing vai ser o primeiro, né? Pois é. Aí, no grupo B, independente, Medellín ou Internacional, que se enfrentam hoje. É, eu acho que, tomara que seja o Inter. Eu torço para os brasileiros sempre, né? Se enfrentam também em São Paulo, Palmeiras e Bolívar. Os dois estão empatados na liderança do grupo C. Deve ser o Palmeiras. No grupo D, o Fluminense passou em primeiro, River Plate em segundo. No grupo E, independente, Del Valle e Argentino Júnior estão brigando, jogam também, jogam hoje. É. Então, pode sair ali. Mas lá no Equador, né? Lá no Equador. Que é o grupo do Corinthians, né? E amanhã tem o Boca Juniors contra o Monáguas e o Colo Colo contra o Deportivo Pereira, mas aí deve dar o Boca mesmo como o primeiro colocado do grupo. E a gente chega no grupo H, o Olímpia do Paraguai passou em primeiro. Talvez esse seja o primeiro dos sonhos de todos os segundos, né? Eu imagino, pelo menos, que o Olímpia, que faz uma boa campanha, faz uma boa Libertadores. Se a coisa caminhar do jeito que a gente espera, com o Palmeiras garantindo a primeira colocação, o Internacional, talvez o Olímpia fosse um caminho interessante. De todos os primeiros que a gente deve ter, a gente calculando que o Racing vai manter a liderança do grupo A, né? Eu acho que o único que o Atlético teria uma condição de igualdade, ou talvez um pouco de inferioridade, seria o Palmeiras. Todos os outros. Os que já estão definidos, Fluminense, se for Internacional ou Independiente, Medellín, é, é, entendeu? O Del Valle, o Argentino Juniors, Boca, Atleta do Paraná, o Atlético individualmente é um time superior ao Atleta do Paraná. Aí eles já jogaram três vezes na temporada, o Atleta ganhou as duas aqui, e a que perdeu lá jogou melhor que o Atleta do Paraná, que é 2x0 da Libertadores. Jogou muito bem lá. Talvez tenha sido melhor a jogada do ano. É, esqueci o Fluminense, pode ser também. Sim, sim, pode ser. Então, é, é, o único, primeiro colocado pelas projeções que a gente faz, que eu acho que pode impor, é, 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 superioridade ao Atlético, é o Palmeiras. Agora, é mata-mata. É, mas qual que você acha mais simpático? Se eu pudesse escolher, é. Se eu pudesse escolher? Ah, o Racing, o Olimpia. É, eu fui de Olimpia. É, Olimpia, Racing, Boca. Boca era bomboninha, mas Boca tá jogando mal demais. Ah, Boca tomou a cacetada de quatro agora do Godoy Cruz aí, na rodada do final de semana. Olimpia do final. Olimpia do final. Olimpia do final. E aí